Hello, 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 hello girls! Como é que vocês estão? Como é que vocês se sentem? Flores do meu jardim, minhas amoras, meus amores. Vou agora ao Mercadona, vou sair de casa e pronto, vou fazer umas comprinhas, vou mostrar-vos, é a segunda vez que eu vou ao Mercadona e pronto, eu decidi ir vlogar porque eu gosto de gravar muito no supermercado, sabe? Adoro meter a minha câmera lá em cima de uma prateleira e passar assim tipo, é despercebida como ninguém estivesse a perceber, ninguém estivesse a ver. Pronto, eu gosto de ir ao Mercadona porque estou longe da minha zona, então posso fazer as figuras que eu quiser. Antes de começarmos este vídeo, não te esqueças de colocar o teu gosto e subscrever o canal que é muito importante. E agora sim, vamos lá começar este vídeo. E agora sim, vamos lá. subir as escadas, com aquilo tudo. Eu estou há 3 ou 4 minutos aqui a procrastinar no telemóvel, a ver as redes sociais, só para não subir as escadas. Vós não estão a perceber, pois não. É a pior parte, mas pronto. Vou então mostrar-vos o que é que eu comprei no Mercadona, desta vez. Pronto, vamos lá então subir as escadas e ganhar coragem e respirar um pouquinho. Nem sei o que vos digo. Hello, 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 girls. Já estamos aqui na minha sala. Vou então mostrar-vos as coisinhas todas. Tenho aqui o telão. Ao todo, nestas compras que eu fiz, gastei 130€ e 23 cêntimos. Na minha opinião, desta vez achei um pouco mais caro do que na outra vez, porque acho que não trouxe assim nada por aí a lei, mas na verdade trouxe produtos mais caros do que na outra vez. Hoje também trago-vos esta Coca-Cola, que eu sou muito cética a experimentar Coca-Cola zero cafeína, digamos assim, porque eu nunca gosto, ok? Eu gosto da Coca-Cola zero porque é zero açúcar, mas zero cafeína e nunca experimentei, não sei se já experimentaram esta do Mercadona. Eu vou testar convosco em vídeo e vão ver a minha reação. Eu sou um bocadinho expressiva demais até. Eu adoro fazer estes vídeos, eu sou a do bigode. Adoro. Vou agora testar. Eu não gosto de Coca-Cola natural, mas pronto, eu não tenho tempo para meter lá agora no frio. Um tchinchinho é nós e que realizemos sempre os nossos sonhos. Portanto, vamos lá provar isto. Acho que é um bocadinho mais doce. Ela está natural também. Estou impressionada, meu Deus. Como é que isto não está a saber bem? Eu vou de Coca-Cola natural. De zero a dez, dou um oito. Podem provar, malta. Está a provar. Quem não experimentou, experimente em casa, porque eu acho que é muito boa. Agora sim, vamos lá começar com as compras que eu fiz no Mercadona. Comecemos então pelos gelados, malta, porque eu tenho que colocá-los no congelador. Eu comprei este que experimentei na outra vez e adorei. Recomendo muito. Adoro. Eu comi-os todos praticamente em uma semana. São só seis gelados, mas acho que vale muito a pena. É da Mendoim. Para quem gosta da Mendoim, vai adorar este gelado. Comprei aí em casa, porque eu adorei. Outra coisa que eu também comprei, que eu acho que isto é um gelado. Eu não sei bem o que é que isto é, que se chama Moshi. Ou Moki, não sei como pronunciar isto, mas pronto. Supostamente é um gelado de manga, acredito eu. Até vou abrir convosco, porque eu não sei o que é que isto é. Ok, ok, é isto. Está a ver? Já que estamos numa de experimentar coisas, já vou experimentar convosco isto. E avalio já. Isto é muito fofinho. É bem estranho. É bom, porque sabe a manga, mas é bem estranho, porque é tipo nhanha, tipo isto. A parte de dentro, como sabe a manga, é bem da boa. Mas supostamente a parte de fora, é que deve ser este Moki ou Moshi. A parte de dentro de 10, a parte de fora, não sei. Digamos, é aquela coisa que primeiro estranhas, depois estranhas. Estão a ver? Gostei, mas não adorei, sabem? Próximo produto que comprei, então, este pack de 3 dodotes, que na minha opinião custou 3 euros. Quem me segue já sabe que toalhitas cá em casa são um essencial para tudo. Para limpar sapatilhas, para limpar os meus cães, para limpar a pata dos meus cães, para limpar a maquilhagem, para limpar tudo, eu uso toalhitas. Até para limpar as minhas malas, se for preciso, eu uso toalhitas, portanto, tenho que sempre ter toalhitas. Comprei este pack porque era mais económico, era 3 euros. Enquanto os individuais eram 1,45 ou 1,15, já nem sei bem, mas pronto. Comprei batatas fritas, estas delisas para mim, que sou time batata sem sabor. Comprei estas de presunto, que são as mais aceitáveis, que eu também gosto. Eu gosto das duas, sabem? Comprei estas delisas assim, mais simples, sem sabor, que eu prefiro, na realidade. Pronto, imagina, estamos a comer. Eu gosto de saborear a comida e não a batata frita em si, sabem? E comprei estas também de presunto, que eu também gosto de batata frita de presunto, obviamente. Eu adoro batatas fritas com sabor, quando não como mais nada, percebem? Tipo, só como um snack. Mas, para acompanhar alguma coisa, prefiro sempre batatas sem sabor. Quem desse lado também é assim, eu pelo menos sou essa pessoa. Comprei também croissants do Mercadona. Eu acho que na última vez que lá fui não comprei os croissants. Comprei então estes croissants de chocolate do Mercadona. Ainda que não sejam os meus favoritos, já está a acabar cá em casa, portanto, decidi comprar estes aqui do Mercadona. Comprei os packs em glaçants que saiu apenas a 3,18. Tem assim várias maçãs aqui dentro e pronto. É sempre um snack ótimo para termos cá em casa por exemplo, de manhã, quando eu quero sair de casa, comprei só assim. Com sempre uma maçãzinha e estou ready to go. Portanto, comprei também este vinho que tinha comprado na última vez que lá fui portanto, quem for ao Mercadona, experimente, porque eu adorei. A sério, juro. Este vinho é muito bom. Se berem muito disto, vai dar-vos dor de cabeça de certeza absoluta, porque ele é baratíssimo, ele é 3 euros e tal. Mas a verdade é que ele tem um sabor muito bom e eu sou muito esquisita atenção. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de beber vinhos lá do restaurante, porque eu sei perfeitamente que o meu pai tem bons vinhos lá e nunca corro o risco de não gostar, entendem? Mas a verdade é que eu experimentei este e surpreendeu-me completamente. Outra coisa que também comprei foi então estes guardanapos que tem 100 guardanapos e é um papel suave duplo, digamos assim, portanto é ótimo e tem assim uma abertura fácil para nós abrirmos. Também achei muito giro. Pede sempre em cima de alguma coisa apropriada para os guardanapos, mas achei giro então também trouxe. Eu acho que foi um euro e tal, se eu não me engano. Vou deixar aqui tipo tudo aqui na tela. Comprei também este rolo multi-usos que eu gosto sempre de ter em casa porque é super prático para limpar qualquer coisa na cozinha ou assim. Mesmo para limpar as mãos às vezes eu uso que eu acho mais prático. Então comprei este aqui. Custou 3,15 euros ou 3,60 euros. Já nem sei bem mas ele é enorme, veja. Ele é muito grande. Vai entrar para aí umas boas semanas. Então portanto decidi comprar este que tem 600 folhas. Portanto é ótimo. É imenso e aconselho. Comprei Coca-Cola Zero mas isso é mais do mesmo. Vocês já sabem que eu compro sempre Coca-Cola Zero. Portanto nós somos time Coca-Cola Zero cá em casa. Se é que eu também comprei esta cola para testar nada vence esta. Portanto a pessoa tem sempre de ter esta cá em casa. Eu compro sempre estes packs de 2. Eu vou sempre comprando malta. Porque na verdade quando existe muita fartura cá em casa as coisas acabam-se por estragar. Então eu vou sempre comprando. Outra coisa que também comprei foi então estas torradinhas integrais. Porquê? Na última vez que lá fui comprei umas torradas integrais que eram ótimas. Só que depois eu assisti a um rapaz no Instagram que era nutricionista e ele disse, ele estava a falar das tostas integrais e que fazem bem no Mercadona. Acho que estas eram umas delas eu não tenho a certeza. Sei que as que eu estava a comer eram as que faziam pior, digamos assim e então tipo cancelei, não gostou então trouxe aquelas. Havia lá outras da Prozis que também eram um bocado caras. Então pensei, não, nem vou levar porque assim não vou estar a comer uma coisa da Prozis que é tipo 2 euros e tal só porque é da Prozis. Então comprei, acho que era da Prozis não sei, ou era tipo uma cena assim mesmo imitação de Prozis barra Mercadona, sabem? Qualquer coisa desse género. Eu trouxe estas que têm imensas tostas eu na altura tive imensa pena ter acabado as tostinhas porque eu amava aquelas tostinhas por tomar o pequeno almoço. E isto é giro malta porque isto tem pack de 4 tostinhas para vocês comerem de manhã. Estão a ver isto aqui são vários packs. 4 não, 8 desculpem, não é? Nós guardamos, mas isto tem packs de 8 tostinhas abrindo com ação da nossa necessidade. Portanto eu achei isso ótimo e eu de manhã gosto muito de comer isto com um creme de barrar que eu comprei que já vos vou mostrar também comprei na última vez, se não fiquei fã completamente fã daquele creme de barrar é ótimo. O creme que estou a falar é este aqui eu adorei este creme de barrar, eu acho ótimo para tomarmos o pequeno almoço, portanto eu adorei ele é de ervas finas, é ótimo para tomarmos o pequeno almoço, é ótimo para lancharmos com fiambre e depois colocarmos alguma coisa por cima, se vocês quiserem colocar pepino ou tomate, enfim, fica ótimo portanto também comprei o café, na verdade comprei duas embalagens de café porque também fiquei fã adorei, na última vez que lá fui eu também comprei este café e de facto tenho a dizer-vos que é simplesmente incrível eu comprei este que tem assim 12, que é o que tem mais cafeína, digamos assim, ou o que dá mais energia, não percebo muito bem, mas pronto, é o mais forte. Aconselho-vos a comprarem também, cada pack traz 20 e eles são 3€ de tal cada um, portanto eu acho baratíssimo para trazer 20 cápsulas, que dura imenso tempo cá em casa comprei rolos de primavera são de vegetais, se eu não me engano a airfryer foi sem dúvida a melhor compra que se fez cá para casa porque é ótima, rápido não meto óleo em nada, porque eu odeio óleo nos croquettes e essas coisas porque eu evitava comer este tipo de comidas porque tinha sempre muito óleo e o óleo incomodava percebo? Comprei também isto aqui chamuças para fazermos um frisco cá em casa também, assim colocamos os crepes de primavera e as chamuças que nunca desiludem comprei estas barritas para experimentar quando eu não conheço muito bem o produto, eu não gosto muito de comprar muita coisa porque sei que posso não gostar, então comprei apenas uma embalagem destas barritas para experimentar e vermos realmente se funciona cá em casa, se nós gostamos, se vale a pena comprar outra coisa que comprei também, comprei na última vez foi estas tostazinhas muito fofas que são assim pequenininhas, tem o tamanho ideal para termos cá em casa, porque eu não gosto daquelas muito grandes, então compro sempre estas assim mais pequeninas, depois colocamos uma molinha e vamos então usando e comendo com o quanto é aquilo que nós queremos. Outra coisa que também comprei foi então esta vela, que a minha amiga Márcia disse-me que era muito boa e vocês sabem que eu adoro velas portanto eu estou sempre a comprar velas cá para casa para dar aquele cheirinho, eu gosto de tudo que seja cheiroso por acaso a Márcia disse-me que ela tem um cheirinho agradável e que dura, portanto é algo que eu tinha de ter, comprei para experimentar depois dou-vos o feedback, comprei também este micado para colocar na casa de banho, porque eu sinto às vezes que casa de banho tem um cheiro de casa de banho portanto eu como não quero ter um cheiro de casa de banho e ter um cheiro agradável, comprei aqui para casa um e comprei outro para levar para o restaurante, porque efetivamente o restaurante também precisa de ter assim um cheirinho agradável comprei este que foi o que eu mais gostei que é de framboesas, portanto a pessoa comprou dois, é agradável nós chegarmos a um sítio, seja quarto, seja uma divisão da nossa casa e termos sempre vários cheiros, eu quando chego a casa tenho um cheiro a baunilha porque pronto está aqui na sala, depois quando vou para o quarto tenho outro cheiro, enfim, eu gosto de ter assim vários cheiros espalhados pela casa para irmos tendo sempre assim aquele ambiente casa, the home, casa cheirosa sabem? Foram então sumos, foram então este sumo de laranja, este de goiaba para experimentar cá em casa, nunca foi uma fruta que eu tivesse experimentado, mas eu vi lá e pensei, ok, vou levar para experimentar, depois dou o feedback também, eu gosto de comprar coisas diferentes não só por mim, mas por vocês também, porque assim ao mesmo tempo dou-vos o feedback a vocês e eu fico a perceber se gostei mesmo ou não, comprei este maracujá pronto, maracujá, já conheço, já sabemos qual é o sabor, já é mais fácil de identificar se vamos gostar ou não portanto já estou mais assim na minha zona de conforto outro sumo que eu adorei foi o de ananás completamente eu comprei o de ananás na última vez que lá fui e sem dúvida é que o de ananás foi aquele sumo que ficou no meu coração voltei lá e tive que voltar a comprar quem gostar de ananás vai adorar este outro, outra coisa que comprei para testar também foi então estes, estes macrante em gel eu comprei o outro que era bifásico na última vez, agora comprei este para experimentar convosco como eu uso muita máscara de pestanas tendo sempre a ter dificuldade em desmaquilhar-me, sabem? Então comprei este que é em gel, que é mesmo apropriado para os olhos e depois dou-vos o feedback ao longo dos vlogs semanais da vida é um equilíbrio, comprei nosso porque eu acho que as nozes saciam muito bem a nossa vontade de comer, digamos quando estamos na hora de almoço e não queremos comer nada que nos vá encher muito a barriga comemos duas ou três nozes e acho que isso ajuda-nos muito a saciar a fome ou pelo menos a fingir que já não temos tanta fome comprei iogurte natural para comer com aveia que eu comprei na última vez e ainda não a gastei então decidi comprar este iogurte que eu gostei imenso deste iogurte natural do Mercadona ele é mesmo bom, portanto quem gostar deste tipo de iogurte experimente este também que vai gostar porque na verdade os iogurtes gregos também dão para fazer receitas incríveis ainda que a pessoa não saiba mas eu já vi tipo receitas no TikTok pronto mal, ainda não cheguei a esse patamar, a este nível um dia irei chegar quando tiver tempo outra coisa que voltei a comprar desde a última vez foi então esta pasta de delícias do mar que eu adorei, a sério juro, eu adoro basicamente isto nem durou dois dias cá em casa quem quiser experimentar, compre porque vai adorar outra coisa que voltei a comprar foi então estes sumos frescos que é de chia e maracujá eu simplesmente adorei, portanto comprei dois destes comprei também este aqui que é um smoothie de morango, maçã e banana comprei este para experimentar de laranja, manga comprei ao todo quatro para ter cá em casa porque eu acho que isto é uma coisa muito difícil mesmo para lanchar, isto é ótimo comprei estes amendoins para experimentar também que eu adoro muito de petiscar assim quando não apetece comer nada mas apetece-me lanchar ou petiscar alguma coisa comer então assim os amendoinzinhos umas nozes, uns frutos secos portanto comprei estes cá para casa nem foi muito caro, acho que foi 2€ e tal se eu não me engano comprei este fiambre de forno de lenha eu prefiro comprar de peru e de frango do que propriamente comprar os normais tenho então este salsichão com pimenta fina para experimentar também cá em casa fazendo um género de tapas hoje vai ser este dia comprei também este produto maravilhoso que custou 3,70€ parece-me muito bem que estavam lá a cortar então pensei, ok, vou levar este porque parece um ótimo ele tem apenas 26g mas ele estava a cortar e estava-me a cheirar mesmo muito bem portanto eu decidi trazer este outra coisa que comprei foi então este fouet do Mercadona tenho a dizer-vos que é top top chucha mesmo eu voltei a comprar-lo já tinha comprado outra vez nós comemos isto tudo praticamente uma semana eu também te falo para mim porque eu estou sempre a comer isto eu amo isto então voltei a comprar e este Mercadona é ótimo o meu favorito era o do Pinho Doce passou a ser este também são os dois, ok? estão no mesmo nível se quiser experimentar e quem gostar vai adorar isto isto é ótimo porque fazemos tapas para convidarmos malta e pararmos isto para fazer uns petiscos em casa é ótimo mesmo outra coisa que comprei também foi este queijo que é assim um queijo com ananás e amêndoa é muito pequenino é mesmo como uma entrada é diferente eu não sou muito destas coisas de comer queijo com doces ou seja, ou queijo com fruta estão vendo? mas pronto eu comprei para experimentar para sair um bocadinho da minha zona de conforto e para vos dar também o feedback se é realmente bom ou não comprei este queijo que a minha cunhala já tinha comprado e eu adorei e eu acho que também comprei na última vez que lá fui não tenho a certeza mas pronto este queijo foi 6,33€ ele tem 696g tem um formato mesmo giro e como eu já experimentei já sei para onde é que vou sabe? portanto eu estou na minha zona de conforto digamos assim ele é mesmo muito bom aconselho quem for ao mercadona compre também este queijo que é fantástico outra coisinha que comprei foi então esta embalagem de queijo ainda que eles tenham lá queijo de quilo para quem tem uma grande família eu acho que compensa muito cá em casa como somos apenas dois para não estragar lá está eu perco a comprar packs pequeninos para garantir que não vamos estragar outra coisa que comprei para experimentar depois de dizer-vos gostei ou não foi então estas máscaras de pés malta eu nunca testei isto nem nunca experimentei esta é uma máscara esfoliante e esta é uma máscara nutritiva supostamente esta garante que as peles mortas vão sair a passar duas semanas portanto eu quero testar isto e quero perceber se é verdade ou não eu acho que agora para o verão nós temos que ter um cuidado dobrado digamos assim porque estamos sempre com os pés com os chinelos com as sandálias ainda não é verão mas estamos a chegar ok? vocês perceberam comprei bananas cá para casa para ter assim uma fruteira porque eu gosto muito de ter frutinha ali em cima da mesa seja maçã seja banana porque acho que ficam sempre bonitos nós também comemos bananas caso se estraguem eu faço panquecas ou bolo de banana fica top comprei este molho de trufa porque eu queria experimentar trufa e eu nunca experimentei realmente trufa quer dizer eu experimentei em Milão mas foi na Pisa portanto eu quero experimentar este molho de trufa que eu vi lá e fiquei muito curiosa e portanto eu quero testar no vlog semanal e comprei então esta massa fresca para usar com este molho para fazer uma refeição fantástica comprei então estes desautorizantes para o João para estes dois que eram os únicos que havia lá a Dani e a Via porque não havia mais escolha enquanto o Pinho Doce temos muita escolha o mercador não tem pouca escolha desautorizante e outras marcas mas pronto comprei estas duas que o João já tem conhecimento sobre este produto portanto também está tudo bem ele já experimentou portanto acho que vai gostar na mesma e comprei este desautorizante que supostamente é em creme para testar que eu já tinha ouvido falar em desautorizantes em creme e agora quer perceber realmente se este é bom como falam comprei cheirinho para o carro eu tenho cheirinhos no carro mas são para colocar no espelho e não tenho nenhum destes portanto comprei este para testar para ver se é bom também tem assim um cheiro fixe comprei este também para testar depois dou-vos o meu feedback feito toalhitas de camomila dos maquilhantes porque eu sou a time de toalhitas dos maquilhantes eu gosto muito de toalhitas eu sou muito prática então comprei sempre toalhitas já estavam as minhas a acabar cá em casa as minhas favoritas são do Pinho Doce obviamente mas dei uma oportunidade para perceber se gosto destas também se são boas se realmente valem a pena estas são para pele normal e mista também foram ao mesmo preço praticamente que as do Pinho Doce portanto estão dela por ela comprei este perfume que eu cheirei que ainda tem um cheiro no braço eu estive lá a pesquisar qual era a marca do perfume mas eu não o desculpi malta portanto eu só escolhi um perfume e trouxe este aqui custou 7€ se eu não me engano é 50ml e é en de parfum não é o en de toalhete depois quando eu usar digo-vos mesmo se durou o dia todo ou se durou apenas pouco tempo mas assim eu coloquei-o lá ainda tenho no meu braço portanto estamos a dizer que sim que vale a pena a outra coisa que comprei para testar convosco foi então estas toalhitas autobronzeadoras eu quero experimentar isto malta para ver se isto resulta mesmo isto custou cerca de 4€ se isto resultar é ótimo para nós usarmos no nosso dia a dia supostamente o que diz aqui pelo que eu li isto nós usamos e ficamos logo bronzeadas começar a sair que a transpiração também não vai ser algo bonito mas eu quero testar quer ver realmente se isto resulta porque pareceu-me bem eu vou só abrir para mostrar-vos como é que realmente é tem individuais pronto vamos pôndo e ficamos logo bronzeadas está para pôr no corpo no rosto por último comprei então estas chidras esta aqui de strawberry que é de morango comprei esta de manga e comprei esta de blackberry que eu acho que isto são amoras se não me engano eu não sou muito de experimentar este tipo de bebidas mas pronto quis experimentar achei piada cada uma custou 70 cêntimos eu trouxe duas de cada porque imaginem que eu gosto mesmo de beber isto vou ficar com pena ter trazido apenas uma portanto a pessoa trouxe 6 garrafinhas destas para experimentar e pronto malta estas foram as minhas comprinhas do Mercadona espero muito que tenham gostado não se esqueçam de subscrever deixar o vosso gosto que é muito importante e vemos então no próximo vídeo às sete e meia bye tchau 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 tchau